Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo anterior a gente mostrou a montagem do banquinho padrado. Vou deixar a foto aqui em cima. E hoje a gente está montando aqui o banquinho um pouquinho mais complexo. Banquinho aqui do assento redondo e com as peras e ânus. Então o banquinho para bistrô, um pouquinho mais alto. Bistrô, balcão, o pessoal fala aqui na região. Um pouquinho mais alto no assento redondo. Certo? A gente vai mostrar o fechamento dele aqui para agilizar o vídeo. A primeira parte, é claro, vocês vão entender, é o mesmo processo do fechamento aqui. Porém, a gente nesse aqui, fazendo a primeira parte, eu acho que não é necessário mostrar. Sendo que essa parte aqui vai mostrar, vai pegar a primeira parte, seria montar dessa parte aqui. A gente vai juntar o banquinho, vai dar para entender como tem aquele processo. Beleza? Como ele é um, tem um pouquinho de diferença, para o outro eu já resolvi gravar, porque algumas pessoas às vezes ainda me perguntam como que a gente faz esse ângulo aqui de abertura. Certo? Vou estar passando aqui, inclusive, a medida dessas peças aqui para quem a gente vai interessar. Beleza? Pessoal, então, ferramentas simples, né? Como o outro. Grampos aqui. Mais essas ferramentas que vocês estão vendo aí. Beleza? Nada de demais. Só para ilustrar aqui o que eu disse sobre as diferenças. Furações, tá pessoal? Em ângulo. Furações. Aqui, eu acho que na câmera ele não vai focar aí. Mas essas furações aqui são em ângulo. Ela está com ângulo 5 graus. Então, para ilustrar melhor, mais ou menos isso daí. Ela não é quadrada como o outro. Ela tem um pouco de inclinação. Beleza? E outro detalhe. Travesso superior desse banquinho, ela é mais larga. Como vocês podem ver. Com quase 5 centímetros aqui de largura. De largura, né? Dá um charme. O banquinho fica mais bonitinho. Esse banquinho de assento redondo é jeito. Vou deixar a foto do banquinho que tem 5 centímetros para vocês verem. Beleza, pessoal? Vou começar aqui passando as medidas desse banquinho. É porque teve um vídeo que a pessoa me cobrou as medidas. Então, vou deixar aqui. Ó, esse banquinho vai ficar com 70 centímetros de altura. Tá, pessoal? Aqui, ó. Ele está com 68 aqui mais o assento, 70 centímetros. Beleza? A largura dos pés, né? Eu estava mostrando que a largura na ponta do pé é 34,5 de abertura aqui. E onde vai ser fixado o assento, ele está com 24 centímetros. Então, ele tem uma abertura de 10 centímetros. Passando para vocês a medida das travessas. Travessinhas. Vocês podem ver também aqui, ó. Cortado em ângulo, tá, pessoal? Ó, não é cortado no esquadro, tá? Cortado em ângulo e a espiga também em ângulo. Ok? Então, aqui, ó. Atravessa, comprimento. 27 centímetros. Está dando 27,4. Está cortado em ângulo de 5 graus. Você atravessa de baixo. Atravessa de cima. 20 centímetros. Também cortado com ângulo de 5 graus. Ok, pessoal? Bom, sobre furação e espiga, a gente vai estar gravando um vídeo aí, que o pessoal está tendo algumas dúvidas, né? Como que a gente faz essas furações e espigas aí? A gente vai estar gravando um vídeo aí, demonstrando como que é feito um banquinho desse aqui, a gente vai gravar com esse banquinho em ângulo aqui, que ele vai responder todos os questionamentos do banquinho quadrado, né? Que é o mais simples, que não tem ângulo em nada. E a gente vai gravar esse aqui, que é o grau de figurado um pouquinho maior e todo mundo vai entender como se vai funcionar. Desde começando a serrar o pé aqui, até o ponto de montagem, a gente vai gravar um outro vídeo. Mostrando a furação, mostrando o trabalho de tupiga, a gente faz aqui, o trabalho da espiga aqui, a gente vai estar gravando tudo isso. Beleza? Vocês podem ver, ó, espiga com rebaixo dos dois lados, rebaixo daqui e rebaixo de cá. Na hora que estiver montando aqui, eu vou explicar por que a gente faz isso aqui. Beleza? Só aqui a gente vai mostrar, a partir de agora, o arredondamento. Essas duas aqui já estão prontas. Ele já arredondou, tá? Está prontinho para ser montado. Eu vou mostrar o arredondamento dessas duas aqui e o ajuste aqui na furação. A gente vai estar mostrando aqui como que fica e depois o processo de montagem. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, nós fizemos Arredondar a minha aqui e vamos testar Antes da gente aplicar a cola Testar se os encarques Vão ficar perfeitos Antes da gente aplicar a cola de cola A gente já testou Viu que vai tudo se encaixar Perfeitamente Na questão de encaixe Não é interessante Que o encaixe fique Muito frouxo Mas também é interessante Que ele não fique muito apertado A ponto de você não conseguir retirar com a mão Esse é o método que eu acho Melhor Porque Tem que ter uma certa flexibilidade Para você colocar a aplicação de cola Até mesmo espaço para a cola Poder entrar aqui E poder fazer o papel dela Beleza? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, a importância do encaixe ser rebaixado dos dois lados é exatamente aqui. Vocês podem ver que não fica nenhuma fresta, o acabamento aqui no encaixe fica bem perfeito. Por isso é uma dica importante aqui de rebaixar a espira dos dois lados, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora falta o assento, que é a próxima etapa aí. E depois a gente vai fechar no final aí um videozinho dele já envernizado, tudo prontinho para ir embora para a casa do cliente, beleza? Pessoal, aqui então, agora a fase final, né? A gente está colocando assento, até o banquinho já é outra madeira, tá? Vou colocar o assento aqui, finalizando aqui. Olha, esse aqui já está instalado. A gente vai estar mostrando aqui a simplicidade que é. Bom, aqui então o assento já está cortado, né? O assento redondo. A gente fez o acabamento, tirou a quina só do lado de baixo por enquanto e no finalzinho vou fazer do lado de cima aqui. A gente faz com fresa diferente. De lá de baixo a gente tira só um pouquinho da quina e na parte de cima a gente tira mais nela, com uma fresa maior. Ok, pessoal? Aqui a gente já fez o acerto, né? Nivelamento, porque como é uma banqueta com o pé em ângulo, ele fica com a ponta um pouco mais levantada, mais acima aqui. A gente já fez o acerto aqui. Pode ser feito com a lixadeira ou com a própria plana elétrica. Isso aí vai da ferramenta que você tem disponível aí. Beleza? Então, a gente vai estar fazendo com o pinador, tá? Cola e pinador, a colocação do assento aí. Quem tiver dúvida como fazer esse assento aqui, deixa no comentário aí que a gente pode gravar depois instruindo como fazer esse assento aqui. Beleza? Lembrando que vai ter um vídeo desse banco aqui, do zero. A gente vai mostrar aqui no canal, desde o corte do pé aqui, até a preparação das travessas, furação, o ângulo, a confecção da espiga, tudo. Vai ser tudo um passo a passo aqui. Algumas pessoas estão com dúvida aí, a gente vai mostrar com os ferramentos que a gente tem aqui e como a gente faz. Tranquilo? A instalação do assento redondo da banqueta, da forma que a gente faz aqui, é muito simples. Não requer muita medida, é coisa bem prática. Como o assento já foi cortado mais ou menos na espessura da base da banqueta, a gente já começa colocando ele desse formato. Primeiro a gente já posiciona ele aqui, né? Como o assento basicamente foi feito sob medida para ele, então vocês podem ver que já caiu praticamente centralizado. sobra uma beiradinha muito pequena aqui e praticamente no rastro que a fresa deixou aqui, a gente vai rodando ele e já viu que ele está basicamente no lugar. colocar um pouquinho de ajuste aqui e já está pronto para ser grampeado aí, para ser pinado. Eu uso a caneta aqui pessoal e eu faço essa marcação aqui no assento, isso aqui justamente somente para marcar o lugar que a gente vai colocar a cola, somente para isso. Fica assim, né? A gente vai estar colocando a cola aqui. Coloca a cola também, nessa parte aqui ó. A gente vai por aqui ó. Dá uma verificada, ficou bem apoiada, né? E a gente coloca o pino aí, vai ficar bem bacana. Lembrando que eu usando aqui pino de 40 milímetros, que é uma dica bem interessante aqui, pessoal. Quando for pinar esse tipo de serviço, procurar trabalhar com o pinador, né? Você pode trabalhar com o parafuso ou pinador, o pré, o que você preferir. No caso do pinador, a gente trabalha com ele um pouco inclinado assim, a resistência fica muito maior. Quando o pino entra um pouco na diagonal da madeira. A gente vai estar colocando mais um pino em cada meio aqui. Eu faço com essa opção de pino. Colocar pino. Mas existe a opção de você furar nessa travessa por baixo aqui e estar colocando parafusos de baixo para cima. Onde os parafusos vão ficar totalmente escondidos. Mas a gente faz dessa forma mais simples, faz desse formato também, mas nesse caso a gente está optando pelos pinos. Tranquilo? Vamos passar agora para a fase do acabamento do tampo aqui e depois a gente vai colocar a fotinha no final desses prontos aí, beleza? Vamos lá. Bom pessoal, então, bem acabado. Passei só uma lixa 220, mas não fica marca no tampo. Só falta o verniz. Os pés já foram lixados antes de fazer a montagem do tampo. O banquinho até é bacana. E o mais importante, feito praticamente todo com sobra de material, né? Para reaproveitamento aí da sua mercenaria. Peças pequenas que muitas das vezes vão até para o lixo e a gente reaproveita. Beleza? Quem tiver dúvidas, sugestão, comentário, deixa aí para nós que a gente vai estar respondendo e vai estar seguindo aí mais vídeos. Beleza? Um abraço a todos. E aí 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 E aí